Nota. O juiz eleitoral da 77ª Zona de João Pessoa, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação. As seções 105, 106, 107, 108, 109, 247, 248, 281 e 309, que funcionavam na Escola Municipal Anísio Teixeira, foram transferidas para a Escola Técnica Manuel Lisboa, na rua Antônio Claudino Leal, sem número Costa e Silva. As seções 24, 25, 26, 27, 230 e 231, que funcionavam na Escola Municipal Professor Severino Patrício, foram transferidas para a Escola Luísa Lima Lobo, na rua Carteiro Francisco Inácio do Rego Filho, 25, Alto do Mateus. As seções 345, 346, 347, 348 e 383, que funcionavam na Escola Estadual Cineasta Lindo Arte Noronha, foram transferidas para a Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato Batista, na rua Joaquim Monteiro da Franca, sem número, conjunto Gervásio Maia Gramami. As seções 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 e 376, que funcionavam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Domingos José da Paixão, foram transferidas para a Escola Municipal Dom Marcelo Pinto Carvalheira, na rua Professora Maria Aparecida Pereira Cruz, sem número, para a TIB. Doutor Geraldo Emílio Porto, juiz eleitoral.